Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Dons da Vovó. Seja bem-vindo para você que está chegando agora e para você que é meu seguidor aqui fiel. Seja muito bem-vindo. Hoje a minha sugestão de artesanato, eu vou te ensinar a fazer uma lembrancinha para o dia da mulher ou para o dia das mães ou para alguma outra data comemorativa. Olha só que bonitinho, eu vou te ensinar a fazer esse chaveirinho aqui, muito fofinho, muito bonitinho, dessa menininha aqui de EVA. É muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que alguns vídeos passados, eu já ensinei a fazer também esse outro modelinho aqui de chaveirinho em formato de bolsinha. Se você por acaso não assistiu, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e aqui em cima também, vai aparecer umas letrinhas branquinhas. Você clica em cima que você vai ser direcionado onde eu ensino a fazer essa bolsinha aqui, tá bom? Mas hoje eu vou te ensinar a fazer esse chaveirinho aqui que é muito facinho também. Como todos os meus artesanatos, para quem acompanha meu canal, sabe que os meus vídeos, os meus artesanatos são bem facinhos de fazer. Então, se você gostou, fica comigo aqui que eu vou te ensinar o passo a passo. Aqui eu já tenho todas as pecinhas que eu vou usar para fazer o chaveirinho. Olha, você vai precisar dos moldes que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? E você vai precisar também de uma argola, que eu estou usando uma argola aqui douradinha, tá? Vai precisar aqui de um botãozinho e é só. Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar é fazer a bonequinha. Olha, aqui tem o cabelinho aqui da bonequinha. Você vai poder usar a cor do cabelo que você quiser, tá? Aqui eu estou dando a opção do loirinho, mas você pode fazer moreninha assim, olha. Tá bom? Você pode fazer a cor que você quiser. A primeira coisa a fazer, olha, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar o cabelinho e você vai pegar... Aqui eu estou usando tipo uma pinça, mas você pode fazer isso com um palito de churrasco também, tá? Você vai riscar aqui todo esse cabelinho aqui, olha. Dessa maneira aqui, ó. Você risca. Pode ser uns risquinhos assim, bem bagunçadinho, que vai imitar aqui os fios de cabelo, tá? Vai ficar assim, todo riscadinho. Não sei se dá pra ver. Aqui também, nessa outra parte aqui, você também vai riscar, ó. Certo? Vai fazer assim, dessa maneira que você está vendo, tá? Você risca aqui assim, ó. Certo? Tá riscadinho. Agora aqui, com um pedacinho aqui de giz pastel, você vai fazer aqui, sombrear todo esse cabelinho aqui, ó. A cor do giz pastel, você usa sempre um tom mais escuro da cor do cabelinho que você vai estar fazendo, tá? Olha só que efeito bonitinho que fica, ó. Viu? Aqui a gente faz um tracinho aqui, que é pra fazer a divisória aqui da franjinha. Olha só que bonitinho. Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui do cabelinho. Ah, e lembrando que caso você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, tá? Ative o sininho pra você não perder nada do que eu ensino aqui no canal. No canal aqui, eu ensino artesanato bem fáceis. Artesanato pra você fazer até para vender. Olha como ficou aqui o cabelinho, certo? Aqui, eu tenho aqui o rostinho da bonequinha. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar esse cabelinho assim, olha. Certo? Eu vou virar aqui pra mim, pra poder posicionar assim, bem bonitinho. Ó. Vai ficar assim o cabelinho. Então, você vai passar cola aqui, ó. Pra poder colar. Certo? Esse chaveirinho aqui tá fazendo muito sucesso. Tem muita gente que já tá fazendo dele. E eu resolvi fazer um chaveirinho diferente, um chaveirinho de bonequinha. Olha só. Aqui está o cabelinho, agora aqui a gente vai colocar a nossa franjinha, ó. Aqui você vai posicionar dessa maneira a franjinha, ó. Certo? Essa pontinha aqui tem que ficar pra fora mesmo, tá? Então, aqui você vai passar cola. Muito facinho de fazer essa bonequinha. Lembrando que vai vir uma novidade muito legal aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Tenho preparado uns artesanatos, um mais lindo do que o outro. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Ó, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui fazer o rostinho. Olha, todas as minhas bonequinhas eu tô fazendo com o olhinho fechadinho, tá? Que é pra dar um charminho todo especial. Mas, se você quiser fazer um olhinho assim, um outro tipo de olhinho, você fica livre, tá bom? É muito simples de fazer esse olhinho aqui, olha. Eu vou fazer aqui dois risquinhos, ó. Um risquinho aqui assim e um risquinho aqui assim, ó. Ó, com uma caneta comum mesmo. E aqui, a gente vai fazer aqui uns cabelinhos aqui dos cílios, assim pra baixo, ó. Olha. Que bonitinho. E aqui, a gente vai colocar aqui uma sobrancelha. E fazer aqui um narizinho. Olha, muito simples. Não tem segredo. E com outra caneta vermelhinha, a gente vai fazer aqui a boquinha, ó. Olha. Não tem segredo de fazer esse rostinho. Muito simples. Aqui, eu peguei um batom. E vou fazer aqui uma maquiagem nela aqui, pra ela ficar bem mais fofinha. Olha só que bonitinha que ficou, nossa bonequinha. Aqui, ó. Aqui, eu tenho o lacinho. O lacinho é duas partes, tá? Você vai passar cola aqui nessa parte aqui, olha. E vai colar a outra parte do lacinho, ó. E vai ficar assim, dessa maneira, ó. Certo? Esse EVA aqui, lembrando que eu tô usando EVA, tá? EVA forrado com tecido. Mas, você pode fazer aí um EVA liso também, sem problema. Ou um EVA estampado. O que você tiver mais disponível aí pra você, tá? Olha. Aqui, a gente vai colar aqui o nosso lacinho. E aqui, bem aqui no meio, a gente vai colocar aqui uma pedrinha, ó. Uma mini pérola. Olha, que bonitinha. A bonequinha está prontinha. Agora, aqui, ó. Essa parte aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui também é EVA forrado com tecido, tá? Aqui, eu passei giz pastel também. Giz pastel oleoso. Pra poder dar um sobreamento bonitinho. Então, você vai pegar aqui a argola, olha. E você vai dobrar assim. E você vai colocar aqui assim, olha. Vai colocar e vai dobrar, ó. Ó, na hora que você for colar, você tome cuidado. Porque essa parte aqui, ó. Onde você vai colocar a chave, ou vai colocar na bolsa, tem que ficar pra cima, tá? Porque senão, você não vai conseguir usar depois. Então, a gente vai posicionar aqui bonitinho, olha. Arrumando bem. E a gente vai, agora, colar. Eu gosto de usar essa cola aqui. Essa aqui é cola de silicone fria. Porque, como ela demora um pouquinho pra secar, você, caso você erre aqui na colagem, você pode ir arrumando, tá? Então, você passa a cola aqui, olha. E vai dobrar, ó. Olha. Tá vendo? Assim, ó. Você vai arrumando. Segura. Como eu disse, essa cola demora um pouquinho pra colar. Caso você erre, ó. Tá vendo? Se tivesse ficado torto assim, ó. Era só arrumar. Que dá tudo certo. Por isso que eu prefiro essa cola nesse trabalho aqui. Certo? Olha só. Já está praticamente pronto aqui o nosso chaveirinho. Agora, aqui, a gente vai colocar a nossa bonequinha. Passa a cola aqui atrás, ó. Passa a cola. Cola aqui. E pronto. Olha só. Diz pra mim aí se não é facinho de fazer esse chaveirinho aqui. Você pode fazer até para vender, tá? Pode fazer aí pra vender pro Dia das Mães. Dá pra ganhar um dinheirinho legal. Tá bom? Olha só que bonitinho que ficou o nosso chaveirinho. Então, ficou aqui esses quatro modelinhos aqui. Muito fofinho, não é mesmo? Então, se você gostou aqui do vídeo, tá? Deixe o seu comentário. Fala pra mim se você gostou. Deixe o seu joinha. Se você quiser compartilhar também nas suas redes sociais, fique à vontade, tá bom? Pra outras pessoas também conhecer o canal aqui. Tá bom? Então, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau!